Olha, e hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro do Desenvolvimento Regional e instala também o Conselho Nacional da Amazônia. Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. E essa terça-feira começou aqui no Palácio do Planalto com uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. À tarde, acontece essa cerimônia de posse de Rogério Marinho, novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele assume a pasta no lugar de Gustavo Canuto. Em seguida, o presidente se encontra com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e termina o dia com mais uma cerimônia, que é de assinatura do decreto que cria o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente, Hamilton Mourão, vai ser o presidente desse conselho. O objetivo do governo federal é unificar e centralizar as ações de desenvolvimento e preservação da região amazônica. Em entrevista na semana passada, o vice-presidente, Hamilton Mourão, presidente desse conselho, disse que pretende utilizar os recursos já disponíveis nos ministérios para realizar essas ações do conselho. E, segundo ele, cerca de 10 ministérios vão fazer parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Renata? Tá certo, Luciana. A gente acompanha aqui, então, essa agenda do presidente. Muito obrigada.